Fala galera do canal, navegando em memórias, meu pai, meu tio, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que tem bombado muito nos últimos tempos, né? No meu WhatsApp e nas perguntas dos amigos. Bom, se você tem um 15 HP como o meu, independente da marca que for, você quer trocar o seu motor pra ter mais velocidade? E aí, que motor você deve pegar? Um 30 ou um 40? Gente, muitas pessoas estão me perguntando isso. Vocês sabem que eu não gosto de influenciar, mas eu vou fazer esse vídeo. Se você tá nessa dúvida também, não sabe qual motor pegar, você parte logo pro 30, você parte logo pro 40. Você precisa assistir esse vídeo. Então vamos lá? Bom pessoal, é isso aí. Vamos pro vídeo. Vocês devem ter percebido que na abertura eu falei um pouquinho baixo, né? São 6h30 da manhã, 30 de janeiro de 2023. Tô no finalzinho das minhas férias, né? Dia primeiro eu volto a trabalhar. E aí deixei a esposa dormindo, o capitãozinho tá lá em cima dormindo. E aí desci pra gravar esse vídeo pra vocês e também pra tentar ir voltando ao ritmo, né? Porque dia primeiro eu volto ao trabalho. Então eu falei, ah, não dormi não é tarde não, vou acordando. E aí resolvi gravar esse vídeo, né pessoal? Que muita gente vem me fazendo essa pergunta nos últimos... Eu acho que janeiro, caraca, foi a pergunta que eu mais ouvi, né? Pra quem não sabe eu também troco o WhatsApp com a galera, tento ajudar, tento ajudar, né? Dou a minha opinião. Acho que isso não custa ajudar as pessoas. E decidi gravar esse vídeo com base no que eu tive. Então vamos lá pessoal. Em vez de regra as pessoas quando trocam o 15HP, as pessoas saem do 15HP buscando o quê? Mais velocidade. É o principal objetivo, tá? Ou a pessoa acostuma muito com a velocidade, que a gente tem isso, né? Ou a pessoa já comprou um 15HP sabendo que precisava de mais velocidade, enfim. O que eu, né? Com o pouco da minha experiência, né? Eu preciso, né? Frisar isso aqui, porque tem muita gente com muito mais experiência que eu. Mas ainda assim, realmente, eu tenho uma experiênciazinha e acho que é considerável. Toda dica, todo conhecimento. Então vamos lá. Vocês não precisam focar em marca. A marca que eu uso, a marca que eu utilizo pra capa, enfim. Pode ser a marca da preferência de vocês. Mas no caso, estou dando essa minha opinião com base nos meus motores, né? E a marca. Então o que eu vou falar pra vocês? Galera, não existe uma indicação certa. Eu vi um, nos últimos dias também, um vídeo do Lucas lá do Barco Titã. Achei muito bacana. Não lembro qual era o vídeo, mas o que ele falou. Então assim, eu também faço. Eu faço isso também no meu canal há muito tempo. Acho que há mais de dois anos, né? Não existe uma pessoa chegar, ó, é isso que você tem que pegar, é aquilo. Porque é o dono, é você que vai demandar essa questão do motor, do casco. É você que escolhe, você que é o proprietário. Então você tem assim, você tem um leque de N opções que você tem que levar em consideração em diversos quesitos. Então não existe uma fórmula mágica, ó, é esse, é aquele e tal. Então assim, sempre que eu faço vídeo pro canal, eu tento falar de várias questões pra que as pessoas tentem pensar no máximo de fatores possíveis antes de fazer sua escolha, decidir sua escolha. Então vamos lá. O 30 HP, galera. O 30 HP, pra mim, o principal destaque do 30 é a economia. O motor anda bem pra caramba, é forte. Ele dá aquela aceleração que a gente, que sai do 1.15, procura. Mas pra mim, o principal ponto positivo dele é a economia, tá? Por favor, um 30 HP e amarra. Nossa, você anda, 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 anda e o bicho com a gente consumindo no máximo 7, 8 litros por hora. E anda, anda, acelerador no fundo. Você andar no sapatinho, 6 litros por hora. Pra força e pro motorzão daquele, show de bola. Porém, quando a gente andava, né, na embarcação com 4 pessoas pra cima, ele já sentia muito. Óbvio, isso é normal. Pega um 15 HP, anda 2 pessoas no 15 HP. Agora bota 4, 15 vai sentir muito. Isso é normal. Todo motor vai sentir, por quê? Isso aí é a carga, né? É resistência que o motor tá tendo em relação à carga. Então, assim, eu acho que o 30 HP, você que tá saindo de um 15 e quer um outro motor com mais velocidade, eu acho que o 15 HP é ideal pra você que anda sozinho com 2 até 3 pessoas. Na minha concepção. Por quê? Você andando assim, você vai tá andando bem próximo do 40. 40 vai andar mais. Pouco mais. Mas você vai tá andando bem próximo do 40, só que com uma economia muito boa, tá? Então, na minha ignorância, na minha opinião, o 30 é indicado pra quem pesca, navega, sozinho, com 2 ou com 3 pessoas. Pra mim, vale a pena o 30 HP ainda, ok? É esse quesito. Ah, e se você tem um orçamento similar ao de um professor, né? E se preocupa com a questão da economia. Então, pra mim, o 30 HP é perfeito pra você. Vai te atender muito bem. Agora, galera, se você anda com barco, se é de fibra, se é de alumínio, 4 pessoas pra cima, 4, 5, 6, né? Você pega longos percursos. Caraca, tem seguidor meu, meu Deus do céu. Eu acredito que as pessoas falam pra mim. Pô, percorre 40, 50 quilômetros um dia pra ir pescar. É muito longe isso. Se você tá nessas condições, percorre muitas distâncias, longas distâncias, se você anda com muita gente na barcação, se você gosta de pescar, igual meu pai gostava, saia uma cabeçada, 40 HP é mais vantagem, tá? Por que que é mais vantagem? Ele tem maior resistência, né? Ele vai perder um pouco menos no quesito desempenho. Ele tem mais força, obviamente. E você vai poder chegar mais rápido, se você for pra longe, ou você vai poder se sentir mais seguro com a embarcação cheia. Lembrando que é sempre importante, tá, galera? Respeitar a questão da lotação máxima. Nunca é cedo, pelo amor de Deus. Então, 40 HP, nesse caso, na Big Noura é mais voltageoso, sim. Porém, você vai gastar um pouquinho a mais, né? Do custo. E o consumo dele é o seguinte. O 40 HP, ele... Aí você vai falar assim, Paulo, você já teve o 40? Não. Eu já naveguei muito em 40, já pilotei. Ali na Elia Grande, muita gente usa 40. Aliás, em vários lugares, galera, usa muito. Então, a gente já navegou bastante no 40. Apesar de eu não ter tido ainda o 40. Pessoal, dependendo da aplicação, você consegue fazer o 40 ficar um pouco econômico. Como assim? Um barco não muito pesado, a lotação não tão cheia, e você não afundando muito o acelerador. Você consegue fazer o 40 ficar dependendo na média de 10 a 12 litros por hora. Menos que isso você não vai fazer. Pelo que a galera conversa, pelos meus amigos que têm 40. Isso você, num sapato, embarcação leve. Agora, pega uma embarcaçãozinha de 6 metros, bota 5 cabeças nele, e chama no acelerador. Galera, você tem o risco de gastar 14 a 15 litros por hora no 40. Então, assim, já é uma economia que se distancia muito do 30 HP. Essa é a questão. E lembrando, pessoal, queria deixar um alerta aqui. A velocidade é algo viciante. Todos nós gostamos. E a gente se acostuma. Por isso que a gente quer cada vez mais e mais. O grande problema é o seguinte. Vamos pensar no trânsito. No trânsito, você está andando na calçada, mexendo no celular. Espero que não seja aqui no Rio, né? Senão, o seu celular pode ir embora. Mas, enfim, foi o exemplo que veio à minha cabeça. Você está andando na calçada, mexendo no celular, distraiu e daqui a pouco vem, blum, trombando uma pessoa. O que vai ter acontecido? Tem acontecido um esbarrão, né? Você vai esbarrar, de repente, o ombro com o ombro. O máximo que vai acontecer é o celular cair. Mas vocês esbarraram, um pé de desculpa para o outro e seguem viajar. Agora, se você estivesse num carro, essa outra pessoa num outro carro, cada um a 100 km por hora, e, colidice, provavelmente seria um acidente com duas vítimas fatais. Por quê, galera? A velocidade muda tudo. Então, assim, eu fico muito assustado quando eu falo com muitos amigos de... Eu tenho falado com gente do Brasil inteiro. Olha, é bacana. Eu sou professor de geografia. Acho isso bacana, né? Porque o Brasil é uma coisa linda, né? A diversidade cultural mostra a nossa natureza. Eu acho isso fantástico. Na minha opinião, é bacana. Eu tenho observado que, assim, muita gente quer velocidade, quer correr. E eu fico preocupado com isso. Que a velocidade é gostosa, a velocidade é vicente, mas a velocidade é risco. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Muito. Tem a vida de quem está na sua embarcação e você que é comandante, você é responsável pela vida de cada um, tá? Nós que somos o comandante, quem comanda o barco, o dono, a responsabilidade da vida dos embarcados é nossa. Então, tem a responsabilidade da vida de quem está no barco, dos banhistas, as pessoas em turno. Eu fico muito preocupado com a velocidade. É muito bom, mas ao mesmo tempo também é muito perigosa. Tem que levar tudo isso em consideração. E aí? Vai sair do 15, vai pegar o 30 ou o 40. Não sou eu, não é ninguém ou outra pessoa que vai chegar. Não, você tem que pegar. Você que tem que decidir. Bota na ponta do lápis quesito economia, com quantas pessoas vai andar, qual distância. Ah, outra coisa, né? Que eu não poderia deixar de falar. Na minha opinião, motor 30 HP, motor 40 HP, não é motor pra ficar tirando e botando barco. É motor pra você botar lá e esquecer. Motor pra você ficar tirando e botando, pra mim, é o 15 HP. Tá? Pra mim, na minha opinião. Não é isso que a gente encontra, né? Em materiais, subnautica, até o 40, é compacto, né? Dá pra tirar e tal. Poxa, galera, eu acho muito pesado, tanto o 30 quanto o 40. Então, o motor pra... O 15 HP que você tem, é versatilidade. Tirou a guarda, bota na mala do carro e tal, beleza. 30 e 40, você já vai perdendo essa versatilidade. É motor de você deixar no barco e esquecer. Beleza? Então, coloquem tudo na balança, pensem em todos esses quesitos aí, certo? E eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado de alguma forma você aí, com dúvida, com orientação, e a gente sempre compartilha. Compartilhando conhecimento, um agiu no outro. E a gente aprende enquanto ensinando. Acreditem nisso. Beleza? Então, agradeço a você que conseguiu ter paciência assistindo o vídeo até aqui. Se porventura não estiver inscrito, se inscreve aí no canal pra ajudar o amigo, ajudar o canal a crescer. Se puder enviar esse vídeo aos amigos ou outros vídeos no canal, também agradeço a força, tá, galera? Um grande abraço e até a próxima. E aí Obrigado.